Pessoal, no episódio do Paul, o Ash foi para o Laboratório Professor Carvalho por causa de um Pokémon específico. Quem será? Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, a batalha contra o Ash e contra o Paul vai ser fenomenal. O Ash foi para o Laboratório Professor Carvalho por causa de um Pokémon. A gente não sabe qual Pokémon é, mas temos indícios. E várias informações extras foram reveladas sobre esse episódio. Que no caso, o meu amigo Poketaiwan vazou um tanto de coisa. Primeiramente, vamos falar dos scans da revista Spoon 2D. Num dos scans, podemos ver o Paul, o Ash, o braço da Electivire e temos o Ash e o Greninja. Essa cena do Greninja, eu fui procurar, ela aparece no episódio 108. Então, esse scan, essa cena do Greninja pode ser um flashback? Ou pode ser referente ao episódio 108 mesmo? Pode ser que não seja um flashback, e sim a própria cena do episódio 108 que colocaram ali. Mas eu acho que pode ser um flashback e isso pode ser um indício. No outro parte do scan, temos um texto e a tradução foi feita ao seguinte. Parece que Paul não estava originalmente nesse plano, nesse episódio. E colocaram ele de última hora. Parece que o Ash vai ao Laboratório Professor Carvalho por causa de um Pokémon. Não sabemos qual ainda. E não só isso, há indícios também, o pessoal falando que realmente parece que vai ser verdade. O Paul pode incentivar o Ash a resgatar seus Pokémons a partir desse episódio. E o Pokémon Taiwan revelou algumas informações extras sobre essa batalha. Primeiro, Dragonite e Garchomp vai dar empate. E isso é lógico, porque faz bem sentido. Porque ambos são Pokémons pseudo-lendários, estão usando o Dragon Claw. Estão no mesmo nível. Pelo que mostrou na preview do episódio, parece que a batalha está de igual para igual. Nada um acima do outro, melhor do que o outro. Então, pelo que o Pokémon Taiwan disse, é empate entre Dragonite e Garchomp. Já com relação ao Gairdos e o Lucario, a gente vai ver o Gairdos usando a hiper-raio, presas de gelo. Mas o Lucario está usando a aura lutando contra o Gairdos. Igual ele fez na batalha contra o Raiha. Então, eu acho que o Lucario está na vantagem aqui. Porque ele tem a aura. A aura do Ash dá um power-up muito grande. Porém, a gente não sabe o que vai acontecer na batalha do Lucario contra o Gairdos. Mas eu acredito que o Lucario pode ganhar por causa da aura. A aura dá um power-up para ele fenomenal. Já com relação ao Ganger e ao Metagross, a gente vê que a batalha está um pouco difícil para o Ganger. Pois ele está tentando a agilidade dele ser rápido. Mas o Metagross está acompanhando o Ganger sem perder ele de vista. E pelo que foi revelado pelo meu amigo Poké Taiwan, na batalha do Ganger contra o Metagross, parece que o Ganger vai aprender um novo movimento, um novo move. Então, o Ganger já vai ganhar um power-up a mais nesse episódio. Isso é interessante. Parece que ele vai perder o Shadow Ball e aprender uma outra técnica no lugar, um outro move. Eu não lembro qual agora. Mas é bem interessante de se ver. E agora sim, chegando em partes mais importantes. Inclusive, várias informações extras foram divulgadas que não mostraram na preview. Primeiramente, parece que teremos cenas de flashbacks do Poe abandonando o Chinchar. Ele relembrando aquele passado. Não sabemos se vai ser do Ash ou do Poe. Mas parece que é do Poe. Teremos sim esses flashbacks em Pokémon Jornadas para relembrar o passado e vai ser fenomenal essa parte. Eu estou muito ansioso para rever essas cenas. Porque é uma cena bem triste. O Poe abandonando o Chinchar e depois o Chinchar evoluindo e no final superando ele e os Pokémons dele. Foi bem da hora. E com relação a isso, parece que o Poe mudou. Ele já não é a mesma pessoa arrogante que ele era, que abandonava os Pokémons dele por causa de força, de poder. Inclusive, pelo que eu estava falando, aquele rumor realmente é verdade. O Ash, o Poe, vai fazer o Ash resgatar seus Pokémons. O Poe vai dar um conselho para o Ash nesse episódio para dar o power up que falta. Para o Ash catar os Pokémons mais fortes dele e levar para a Masterclass. Não sabemos ao certo o que vai ser o conselho do Poe para o Ash. Mas dessa vez é o Poe que vai dar um conselho para o Ash. E isso é fato, mostrando pelas divulgações, pelos spoilers que foram saindo. Então, teremos o Poe divulgando alguma coisa importante para o Ash, aconselhando ele. Não sei se é aconselhar o Ash a levar os Pokémons dele de várias regiões, se resgatar os Pokémons e levar para a Masterclass. Eu não sei se ele vai aconselhar isso e falar O Ash, você pega os seus Pokémons mais fortes de cada região e leva para a Masterclass. Não sei se é isso. Ou se ele vai aconselhar o Ash a fortalecer o time atual dele e levar só o time atual dele para a Masterclass. Eu não sei o que o Poe vai falar para o Ash. Mas se ele vai dar um conselho para o Ash importante, isso vai. Depois, teremos uma relação entre Palpitude e Gibbon nesse episódio. Não sabemos ainda ao certo o que é, mas existem dois possíveis vazamentos aqui. Primeiro, é que o Gibbon e o Palpitude do Ash pode ser dado para o Gol. Se isso acontecer, já gera um hate muito grande. Pelo amor de Deus, não dá Gibbon e Palpitude do Ash para o Gol. O Gol que captura os deles. Não dá o do Ash, senão a coisa fica feia. E o outro é o Gibbon e o Palpitude estarem treinando em Senor. Pelo que tudo indica. Por isso eles não apareceram nos episódios anteriores, naquele ano, quando todos os Pokémons do Ash apareceram. É dois rumores que saíram e o Pokémon Taiwan falou deles. E agora sim, o momento acho que tão esperado. Antes de falar dos detalhes finais, vamos falar do momento mais esperado. Parece que o Pokémon que o Ash foi atrás nessa região é a Bayleaf. Não sabemos o que aconteceu, mas o Pokémon Taiwan divulgou uma imagem do episódio 114. Falou que vai ter um foco na Bayleaf e no Ash nesse episódio. O que é, eu não sei. Parece, pelo que o Pokémon Taiwan disse, que teremos uma relação do Ash com a Bayleaf nesse episódio. Parece que um dos motivos foi esse. Não sabemos o que é. Agora vamos falar de mais dois pontos importantes com relação ao Poe primeiro. Parece que o Poe ainda não superou o Brandon. Ele não conseguiu derrotá-lo. Ele tá percorrendo todas as regiões pra ficar mais forte. E a gente já tem uma noção do atual time Pokémon do Poe. Que no caso é o Electivire, que tá com ele. O Gyarados, Metagross e Gartion. E possivelmente o Torterra, já que o Poe tem um grande carinho pelo Torterra dele. Já que foi um dos primeiros Pokémons dele, é bem forte. Então eu acredito que o Torterra também esteja com o Poe. O sexto Pokémon dele, já não sei, a gente tem que chutar isso depois. Pode ser um Pokémon novo. Mas uma coisa interessante é que Pokémon Jornadas vem focando muito nos regis. O Goal e o Gary capturaram um agora. Que aumentou pra cinco o número de regis que o Project 1000 tem. E quando a gente fala de regis, a gente fala do Brandon. Poe tá aparecendo agora. Eu acho que pode ter uma relação entre tudo isso no futuro. Não sei, não posso afirmar. Mas a gente tem Pokémon Jornadas focando nos regis. O Poe apareceu agora. O Poe fala que não superou o Brandon ainda. O Brandon é focado nos regis. Então a gente tem Brandon, Poe, regis e Project 1000. Não sei o que isso pode estar envolvido. Sem contar que o Regis Gigas apareceu há pouco tempo atrás agora. No episódio 113 de Pokémon Jornadas. Ele deu uma breve aparição. Então muita coisa pode estar por vir. A gente não tem certeza. Mas pode rolar uma ligação entre isso no futuro. Mas não podemos descartar essa hipótese. E por último, mas não menos importante. Parece que vai rolar uma foto de grupo dos Pokémons antigos. E mais dos Pokémons novos do Ash. Ou seja, parece que o Ash vai formar todo o grupo Pokémon dele. Tanto os antigos quanto os novos. E tirar uma foto. Igual ele fez anteriormente. Não sei se isso pode ser um indício de resgatar Pokémons. Mas seria interessante. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas são todas as informações que o Pokémon Taiwan trouxe pra gente. Espero que eles traga mais em breve. Beleza? Falou galera. Fui.